Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre porcentagem da OBMEP. Vamos à leitura do enunciado. Uma loja de roupas ofereceu um desconto de 10% em uma camiseta, mas não conseguiu vendê-la. Na semana seguinte, aplicou um desconto de 20% sobre esse novo preço e a camiseta foi vendida por R$ 36,00. Qual era o preço original da camiseta? Aí você tem os itens. Muito bem, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Antes eu gostaria de dizer que eu sou o parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. No final deste vídeo aqui, você vai encontrar um exercício proposto cuja resolução eu gravei e publiquei no meu perfil do Passei Direto. Confira, o link está na descrição e também no comentário fixado. Agora sim, vamos lá! O enunciado é bastante claro, ele pede o preço original da camiseta. Eu vou te dar uma dica. Uma resolução para a questão fica bem fácil se você escrever o preço original da camiseta da seguinte forma. Vamos dizer que o preço original da camiseta era de R$ 100,00. Professor, por que R$ 100,00 e não apenas X? Escrevendo dessa maneira, a gente vai ter algumas vantagens. Acompanhe. Supondo que o preço original era de R$ 100,00, veja só o que aconteceu. Bom, houve primeiramente um desconto de 10%, não é verdade? Então, veja bem. O preço inicial era de R$ 100,00 e vamos considerar que houve um desconto de 10%. Como 10% de 100 é 10, 10% de 100X é o mesmo que 10X. Muito bem, o preço era 100X, houve um desconto de 10X, o preço passou a ser de 90X, isso após o primeiro desconto. Mas, em seguida, houve um outro desconto. Na semana seguinte, aplicou um desconto de 20% sobre esse novo preço. No caso, 20% aqui em cima dos 90X. Então, houve aqui um desconto de 20%. 10% de 90X é um décimo, é apenas 9X. Então, 20% de 90X é o dobro disso, 18X. Beleza? Fácil? Então, com o desconto de 20%, neste caso, com o desconto de 18X, o preço passou a ser de 72X. Beleza? Tranquilo? Então, esse aqui foi o preço final, o preço pelo qual a camiseta foi vendida. E, de acordo com o enunciado, esse preço foi de 36 reais. Então, 72X é igual a 36. Muito bem, 72X é, portanto, igual a 36. E, dividindo por 36 os dois lados da equação, do lado esquerdo a gente fica com 2X e do lado direito a gente fica com 1. Perceba que 72 é o dobro de 36. Então, dividindo aqui por 36, eu fico com 2X. Dividindo 36 por 36, naturalmente, a gente fica com 1. Nosso objetivo é determinar o preço original da camiseta, que é representado aqui por 100X. Bom, se eu sei que 2X é igual a 1, para obter 100X, basta multiplicar por 50 os dois lados da equação. 50 vezes 2X é 100X e 50 vezes 1 é 50. Sendo assim, o preço original da camiseta era de 50 reais. Sendo de 50 reais o preço original da camiseta, o item correto é o item E de elefante. Se você gostou dessa resolução, deixe o seu like. Se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver o problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando o pause e o vídeo, tente resolver esta questão aqui. Se você conseguir, deixe um comentário. Com a sua resposta, eu vou gostar de ver. Eu gravei e publiquei um vídeo no meu perfil do Passei Direto com uma resolução para esta questão. Confira, o link está na descrição e no comentário fixado. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!